E a justiça de Rio Preto fez a primeira audiência do pai que matou o filho em outubro do ano passado. Lembra dessa história? Nós mostramos aqui em detalhes pra você no nosso SBT Interior. Esse foi o primeiro passo de todo o processo, né? Ainda não existe um prazo pra que saia uma sentença. Hugo Imaizumi, de 41 anos, chegou no começo da tarde no Fórum de Rio Preto. Ele está preso na penitenciária de Tremembé. Durante a audiência, onde a imprensa não teve acesso, foram ouvidos dois guardas municipais e dois policiais militares que atenderam a ocorrência. Testemunhas de defesa de Hugo não compareceram. O juiz, que cuida do caso, não definiu ainda se o réu vai ou não a júri popular. As datas das novas audiências serão marcadas. Não há prazo para que saia a sentença. Hugo Imaizumi é acusado de ter matado os filhos de 3 e 4 anos em outubro do ano passado. Depois do crime que aconteceu no Jardim Tangará, em Rio Preto, o zootecnista tentou se matar. Ele confessou que matou os filhos porque não aceitava uma suposta traição da mulher.